Salve nação, Tricolor Jova aqui, tudo bem? Espero que sim. Sabe o que é o mais triste? É... De tudo que a gente acompanhou dentro de campo, ou a gente não acompanhou ontem dentro de campo, é torcedor ainda passando o pano, velho, passando o pano pra questão de há pouco tempo de preparação, ah, não foi fala do crocodilo Dandy, né? É isso que me irrita mais, cara. É, é verdade, tem torcedor ainda que passa pano pro crocodilo Dandy ontem, com os dois gols que ele tomou ontem, né? Ah, mas ele não pode, ele não pode chutar gol, né? Não pode deixar chutar no gol. Aí eu pergunto, aí eu pergunto, qual a função do goleiro então? Quer dizer que ninguém pode deixar chutar no gol, né? Então não precisa ter goleiro, porra. Deixa o gol vazio lá. Ou você vai ficar pagando 700 mil pilas com um cara pra quê? Ah, não pode deixar chutar no gol dele. Que porra, mano? É? Isso não é torcedor comum que falou isso não, hein? Opinião, opinião, em vídeo, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara? É difícil, hein? E a questão lá é poucos dias de treinamento, não dá pra criticar, né? O time tem padrão de campo, que padrão de campo, que padrão de jogo tem esse time aí? O time tem padrão de jogo, que padrão, alguém viu padrão de jogo ontem do São Paulo? E outra pergunta, o Guarani. O Guarani também, o Guarani teve o quê? Três meses pra treinar? O Guarani teve o mesmo tempo que o São Paulo de pré-temporada, tá? Então essa desculpa não cabe. A gente viu um Guarani bem acertadinho dentro de campo, né? Porque falando tecnicamente, o time do Guarani não é melhor que o São Paulo. Então por que ganhou do São Paulo? Porque o time deles tava certinho dentro de campo, né? Tinha um padrão. É? E o goleiro deles, logicamente, não era o Crocodilo Dand igual o nosso. O chama-gol. Nosso goleiro chama-gol. Esse cara chama-gol. Tá? Não se esqueça. A gente já teve dois goleiros do mesmo naipe aí do Crocodilo Dand aí. Sidão e deles. Esse goleiro, esse goleiro intocável, que é intocável dentro de São Paulo, não entendo porquê. Né? Ele tá há três anos no São Paulo já, dois e meio, três, quatro anos no São Paulo. E não mostrou pra... Pra que ele veio aqui ainda? Pra mim ele tá no mesmo nível de Sidão e deles. Tá? O nosso Crocodilo Dand, ele é um Sidão e deles com grife. Só que a grife dele, ó, é essa aqui. Ele não vai no banco porque ele dizem que é o maior salário do goleiro. É o maior salário do elenco. Né? Por incrível que pareça o maior salário do elenco, é o nosso Crocodilo Dand aí. Olha, a coisa tá feia. Tá? Não vi padrão nenhum de jogo ontem. O goleiro voltou a falhar da mesma maneira que falhou o ano inteiro. Ah, mas que falha. O chute foi na forquilha, na gaveta. Gente do céu, não foi uma bola a queimar roupa. Não foi um chute a queimar roupa de frente pra ele, um chute na meia lua, dentro da área. Foi um chute lateral, porra. Se esse cara não tá adiantado, ele não precisa nem pular pra defender aquela bola. Só esticava o braço que a bola ia pra esse canteio já. Mal posicionado. Tô cansado de falar que ele vive mal posicionado. Ele acha que tá jogando futebol de salão. Nosso Crocodilo Dand aí. Tá? Então a coisa tá feia. E olha só, hein? Primeiro jogo a gente já viu uma farândula novamente em campo. Esperamos melhor no próximo jogo aí. Só lembrar pra vocês que no canal Jove Esportes, marca aí, tem React, parte 1 e parte 2. Já tá disponível lá no Jove Esportes. No Jove Atricolor tem um pós-jogo, onde eu soltei os cachorros sobre a atuação de ontem. E no Cortes do Jove, esse canal aqui, tem a coletiva do nosso Tucano Cene aí. Que deu uma passadinha de pano pro Crocodilo Dand hoje. Uma passadinha de pano de leve, né, Rogério? Pelo amor de Deus. Tamo junto é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista e vai acompanhar os vídeos lá. Tamo junto.